Olá, nação! São Pagodeira. Fomos até Itabu, na Bahia. Conferir de perto o Itapedro 2024. O maior São Pedro do Brasil. Grandes atrações nacionais. Festa incrível. Itabu está entre as 10 cidades mais buscadas durante as festas juninas. E o Itapedro se consagra pelo terceiro ano consecutivo, como o maior São Pedro do Brasil. Durante quatro noites, esse palco ferveu. Confere aí. Joel e sua torre, isso é Calipso. Fala comigo, bebê. Embaixador Gustavo Lima. O homem que quase causa enchente novamente. O nosso gigante da Bahia. Léo Santana. Com o seu pagodão extraordinário. Incrível. A energia em Itabu é sensacional. Com o seu pagodão mundial. A energia em Itabu é sensacional. E ela, a nossa dona da P-Hash-Tag RR a toda, Ivete Sangalo, nossa atração surpresa do Itapedro. Marque aí na sua agenda. Recomendamos de muito. Acaba não. São João. Foi bom demais, né? E ó, o Itapedro já é de casa. Então, ano que vem. A gente se vê. Obrigado, Itabuna. Obrigado, Itapedro.